E a música deu novela, qual foi que deu... Aí depois disso... Como foi o convite pra tu ir pra novela aí? Depois disso, a gente conheceu... Planeta, né? Tem o Planeta também. Tem o Planeta, Santa Catarina, depois teve o Planeta Rio Grande do Sul, acho que uma das poucas bandas catarinenses que conseguiu, né, tocar no Planeta aqui no Rio Grande do Sul. Aí a gente conheceu, o Graxa nos apresentou a um produtor que conseguia ter as entradas na Globo e tal. E aí colocou o Guilherme Louvre na Malhação, isso em 2012. Malhação, canta um pedacinho do Guilherme Louvre. A flor amarela, no cabelo dela, perfuma o ar. Aí tava na Malhação. Give me love, give me love. Bah, mas é uma baita a música, né, Xê? Mas tu canta muito bem, hein, Xê? E ver a tua música assim, Xê, na novela, na Malhação, é uma emoção, né, que ele vê assim, tocando pra milhões de pessoas, é um troço muito bacana, né, Xê? Jair é muito louco, cara, porque assim, as pessoas pensam, olham assim a música na novela, já imaginam o cara na casa em Hollywood, né, na limusine, dá o artista. E é tão engraçado, cara, que a primeira vez que tocou, eu tava ali, cara, e debaixo de um limoeiro onde eu escrevi ela, cara, essa música, na minha ex-casa, que agora não existe mais, vai virar um prédio, até um prédio com o meu nome, muito legal, a gente fez uma parceria com a construtora, e essa nossa casa vai virar agora meio difícil. Ah, que legal. Até um abraço pra galera da Vanzin, construtora. E aí eu tava ali, cara, embaixo daquele limoeiro onde eu escrevi aquela música, e tava ali naquele lugar, cara, e... E é uma emoção gigantesca ver aquele papel, assim, rabiscado, né, que você inventou, tá tocando na casa do Brasil inteiro, né, é uma coisa, assim, surreal, cara. Tá, mas tu gravou daí, tu pegou, foi lá no videocassete e gravou... Não, a gente já tava com... a gente já tinha ela ali, e a gente produziu um disco inteiro ainda com a banda Nego Joy, né, com o Juliano Cortuá, e desse disco foi essa pra Malhação, e o primeiro Raio de Sol pra Flor do Caribe, né. Ah, teve mais uma ainda. Isso, teve a Flor do Caribe. Essa é outra história, essa a gente conheceu o Rafa Almeida, que é um outro cara sensacional, que nos apresentou o Jaime Monjardim, e aí colocou a música Primeiro Raio de Sol na... Bom, é Monjardim, ele já tinha Jardim, né, daí é Flor do Caribe, tem toda a versão. Deu tudo certo. Era essa que tinha aquela Massa Ferro lá, gente? A Massa Ferro, é. Massa Ferro? Grazi Massa Ferro. Ah, que bonitona, hein. Essa tu conheceu também, não? Eu fui nessa... eu fui na festa da novela, mas não consegui vê-la. Não consegui vê-la. Mas, cara, que moça bonita. E era ela que participava da tua música. É, na realidade, a nossa música, ela fazia parte de um triângulo amoroso entre dois pilotos lá da Força Aérea Brasileira, né, que era em Natal, que passava a trama, e uma outra menina. Só que às vezes rolava com o Solano. Você não reprisou agora na pandemia? Reprisou na pandemia, cara. E quando reprisa, tu ganha tu espila? Ah, graças a Deus. Pô, aquela pandemia, todo mundo passando pelo aquele cortado, né, que toda a classe artística passou, e a gente foi agraciado com esse presente, que foi a música tocar novamente, porque a novela... Houve uma votação, né, como a Globo parou de filmar, devido à pandemia, houve uma votação pra voltar uma novela, e a nossa venceu, e aí reprisou, cara, que foi outra parada que ajudou demais a gente passar esse momento complicado.